A gente coloca na conta do Adriano Miranda que não tomou a decisão certa de entrar no campo e já resolver ali de forma rápida no procedimento, estou falando, no procedimento. Não, não, não. A gente tem o rádio, salve. Não, não, não. A gente tem o rádio, salve. O Adriano passou a informação, canto. Eu não consigo ouvir. Nesse momento ele já é pressionado pelos jogadores que estão aquecendo ali. Você falou, você falou. Você tem que dizer pra ele. Aí ele tenta passar pros caras. Eu já falei. Só que nesse momento ele tá falando com os jogadores do Corinthians, os jogadores do Corinthians estão falando com ele. Os jogadores do Corinthians estão falando comigo lá na marcação do pênalti. Tanto é que o Balboena toma o cartão amarelo. Após eu dar o cartão amarelo pro Balboena, é o único momento que eu tenho um tempinho e aí eu ouço o Adriano. Aí eu ouço o Adriano. Aí, opa. Entendeu? Já estávamos indo pra marca do pênalti. Quando eu ouço o Adriano secanto, aí começa tudo de novo. Os jogadores do Palmeiras vêm que eu vou me encontrar com o quarto árbitro. Os jogadores do Palmeiras não. Aí eles pressionam pra que ele não vá. Se você olhar as imagens, os jogadores também não deixam. Seria muito fácil e cômodo pra gente. A gente se reunia, como a gente vê na Europa, na Champions League. Os jogadores mantêm a distância, mas você sabe. Nós não conseguimos ainda isso aqui no Brasil. Que os jogadores mantenham uma distância e a arbitragem possa falar claramente o que aconteceu. Mesmo na Europa, com rádio, com toda a tecnologia, eles se reúnem e falam. A pessoa envolvida entra um, dois metros no campo de jogo. O árbitro fica de frente pro campo do jogo. Esse é o procedimento. E conversa e ele diz o que aconteceu. Aqui não conseguimos. Nós não conseguimos isso há anos. A gente vem tentando, mas nós não conseguimos há anos. Os jogadores do Corinthians vêm impressionar. Os jogadores do Palmeiras vêm impressionar. E falando tudo ao mesmo tempo. Comigo, com o quarto árbitro, com o assistente, com o assistente dois. Tem jogador lá do outro lado falando com o assistente dois, com o Zioli. Tem jogador lá do outro lado falando com o assistente dois, 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 com o assist